Estou ansiosa porque eu ganhei um presente e, obviamente, espero que seja um pato novo. Vocês sabem que eu estou aqui em Paris para fazer algumas gravações e neste momento eu estou a receber um presentinho. Olha só isso. Vem super, super bem. Segura em sal a caixa. Porque a BHL demorou uma vida para entregar. E mesmo assim, nem entregou no local correto. Mas eu estou... Gente, não liguem. Está torta a câmera, o tripé também está torto. Eu vou até tirar o tênis antes porque eu estou muito, muito, muito ansiosa para, sabe, para experimentar, para ver se cabe direitinho aqui do meu pé. Hum, cara Marcia Bela de Moraes. Mesmo a Inés te diz, agradece por você ter comprado. Aproveite muito este novo Hydro, que é o nome do sapato, do modelo. Uou! E eles têm uma nova cor. Caixa maravilhosa, mega estruturada. Eu estou muito ansiosa. Vocês não fazem ideia. Ela vem toda, toda perfeita, arrumadinha. A gente vai abrir e conhecer juntos, ok? Assim fica melhor para vocês. Hum! 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 Sobe um perfume maravilhoso do couro. É muito, muito maravilhoso. Pipitu. Esse acabamento é algo fantástico. Eu realmente amo. Olhem bem. Esse solado, esse dourado na sola, não tem para ninguém. Eu comecei a jantar com uma grande amiga para comemorar de novo meu aniversário. Que aqui em Paris a gente normalmente comemora duas vezes. Nós comemoramos num barco. E amanhã nós iremos comemorar no Estrela Michelin, não me recordo o nome agora. Mas eu direi depois. E por agora eu vou experimentar isso. Que eu estou ansiosa. E vocês vão me acompanhar. Eu quero vocês juntinhos comigo aqui, a experimentar esta obra de arte. Uou, uou, uou. Já imaginou essas unhas pretas com esse sapato? Ou as unhas vermelhas? É uma pena que o vídeo não mostre o quão bonito é. Eu acho que só pessoalmente é que se virá o quão delicioso e maravilhoso é. Eu estou apaixonada. Claro que eu vou ajustar um pouquinho aqui atrás. Mas ele está... É verdade. Maravilhoso. O tamanho está perfeito. Ah, quero mostrar de pertinho.